Fala galera, beleza? Dashial quem fala e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Monster Piston Tailor O canal oficial do Monster PK E galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra falar sobre o Sod, o evento Sod É isso mesmo, mas é o evento Seu Sod Vale Ouro aqui no MPK, galera Por que vale ouro? Porque você que fizer um Sod individual da sua classe Vai poder ganhar uma boa premiação em coins Olha só, vamos aqui no fórum pra ver o que o administrador Dimas postou pra gente aqui O jogador de cada classe que ficar como primeiro colocado em nosso top Sod individual Terá premiação de 300 coins desde que sigam os requisitos do evento Então você vai poder concorrer a 500 coins se você fizer a maior pontuação da sua classe, galera É isso mesmo, são 300 coins para o melhor Sod individual de cada classe Não é do servidor interno não, é da sua classe Então aqui a gente tem o ranking já, né? Que vai mostrando aqui por classe os pontos de quem está em primeiro lugar no momento Porém galera, não é simplesmente chegar lá e fazer o Sod Tem algumas coisas que você tem que ficar atento pra participar desse evento Olha aqui ó, requisitos Validar a pontuação realizada em até 24 horas após participar do Sod E como é que você vai validar isso, galera? Você vai gravar a sua participação do Sod do início ao fim Ou seja, do primeiro ao oitavo round sem cortes ou edições Não pode ter nenhum corte, nenhuma edição Gravar um ângulo que dê pra ver tudo ao seu redor E efetuar o upload do vídeo no YouTube como público ou não listado O jogador que efetuar uma pontuação alta e não validar no prazo de 24 horas Terá automaticamente sua pontuação desconsiderada Então gravem o Sod, galera Gravem e postem sem edição nenhuma no YouTube Numa resolução de no mínimo 480p para a equipe Vocês vão postar esse vídeo num fórum, tá? Num tópico que é exclusivo pra isso Aqui embaixo tá escrito ó A validação deve ser feita exclusivamente nessa área Validar Sod Eu vou deixar o link desse tópico aqui pra vocês na descrição desse vídeo É ele que tá explicando aqui ó Criou um tópico com o seguinte título Nome do seu char, traço classe Traço só de individual Traço pontos e o número de pontos que você realizou Lembrando que esse número de pontos ele deve condizer com os pontos que você fez no vídeo Isso tudo, galera, é pra evitar qualquer fraude Qualquer tipo de roubo, de pilantragem que possam fazer pra ganhar esse evento, beleza? Então é por isso que tem esse sistema todo E aqui também no tópico tem um vídeo de exemplo Pra você saber como efetuar esse vídeo e participar do evento O início dele deu no dia 6 de março, né? E vai terminar no dia 21 de março Ou seja, é possível validar até as 23h59 do dia 21 e 3 Meia-noite do dia 22 já não pode mais A apuração das validações vai acontecer no dia 22 até o dia 25 de março E a entrega das premiações acontece até dia 26 de março, galera Então se você tem alguma classe muito boa aí Partiu só de fazer uma pontuação top Lembrando sempre de gravar Algumas dicas Provavelmente se você entrar no Sode e alguém entrar com você Pode acontecer de se atrapalhar Então aí eles recomendam você criar um clã, né? Você cria uma tag Lá sozinho Sai da sua tag atual se você tiver em alguma Cria uma tag sozinho ali no Mestre dos Clãs E vem aqui porque aí quando você entra na sala Ela fica automaticamente reservada Pra somente o seu clã E outra dica que eles dão aqui É que os personagens Mago, Sacerdotisa e Xamã Faz uma pontuação boa Mesmo com os itens do NPC Então você não precisa ter um Char Full Celestial Pra participar do evento Se você criar um Maguinho aí E fizer E vem aqui no NPC e comprar os itens dele Pegar os itens iniciais Que ele vem quando você cria E fizer o Sode Você já tem chance de ganhar E também se você veio da Migração Já tá com os itens bem tops Pra fazer o Sode E conseguir fazer uma pontuação boa Pra ganhar esses Coins, beleza? Qualquer dúvida que ficou aí Deixem no campo dos comentários, beleza? Não se esquece de deixar o like Pra ajudar a gente Se inscreve e ativa o sininho Pra ficar por dentro de tudo no canal E é isso, pessoal É nóis, valeu Tamo junto E até a próxima